De acordo com o depoimento de Rob, 32 anos, uma das vítimas do ataque, um grupo de pessoas em sua lancha começaram a acercar seu barco e gritar por ofensas homofóbicas, devido a uma bandeira LGBT pendurada na embarcação. No entanto, alguns minutos depois, o barco dos assediadores pegou fogo e eles tiveram que nadar para serem resgatados pelas vítimas. Confira a seguir. Após o socorro e a chegada em terra firme, a polícia irá investigar a possibilidade de denúncias de discriminação contra membros da comunidade LGBT, mesmo que as vítimas do assédio preferissem não registrar a denúncia. Para mais informações, acompanhe no canal Fique Por Dentro News.